Nos últimos capítulos da novela Império, Marcão do Camelódromo será morto próximo à porta da casa de Cristina. Quer saber de todos os detalhes? Então assista esse vídeo até o final que eu te conto tudo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Marcão traiu a confiança de Cristina e Elivaldo recebendo o dinheiro de Maurílio para passar informações sigilosas sobre a moça ao bandido. Na sua opinião, Marcão merece um final violento como esse? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Marcão do Camelódromo, que é amigo de infância de Elivaldo e Cristina, se tornará um tremendo traidor. Comprado por Maurílio, Marcão começa a passar informações importantes sobre Cristina para o criminoso. Depois de outros capítulos, Maurílio tenta convencer Marcão a ajudá-lo a matar o comendador. Porém, nesse caso, Marcão se recusa a ajudar o bandido, por José Alfredo ser muito próximo a Cristina e Elivaldo. Em uma outra tentativa de homicídio contra o comendador, Maurílio será preso. O comparsa dele sai acelerando um carro para fugir da polícia. Pressionado por José Alfredo sobre quem seria a pessoa dirigindo o veículo, Maurílio mente e coloca Marcão numa fria, afirmando que o suposto motorista é o amigo de Cristina, Marcão do Camelódromo. A polícia, então, prende Marcão, mas Merival retirará o jovem da prisão. Depois que José Alfredo recupera seu dinheiro das mãos dos bandidos, Silviano tem o último plano para pegar de volta essa grana que o comendador conseguiu reaver. Silviano, Maurílio e Zé Pedro se reúnem dentro de um galpão abandonado, local o qual chamam de IQG. Silviano manda Zé Pedro sequestrar Cristina, pois com a filha bastarda do comendador em suas mãos, eles terão a chance de recuperar a grana que roubaram do homem de preto e que ele a recuperou. Zé Pedro pergunta como é que ele vai conseguir entrar na casa de Cristina. Então, Maurílio liga para Marcão, lhe oferecendo muita grana para lhe ajudar nessa nova tarefa. Do outro lado da linha, Marcão vai dizer O senhor está me oferecendo 100 mil? Maurílio responde Exatamente Só que eu não estou falando de reais. Não gosto de moeda desvalorizada. Eu estou falando de euros. Valem três vezes mais, Marcão. Marcão fica muito empolgado com a proposta Caraca, dá até para comprar uma casa própria num lugar mais maneiro. Maurílio diz que dá para pagar até a vista. Marcão continua Daí eu vendo meu cafofo antigo e com o dinheiro dá até para comprar um carro ou uma moto. Maurílio afirma que Marcão só tem a lucrar com isso. Marcão continua Tá beleza, mas o que eu tenho que fazer? Maurílio explica O esquema agora é bem simples. Só precisa ir até a casa de Cristina. E quando for embora, dá um jeito de deixar a porta aberta. Marcão acha a moleza e diz Mas só? Só preciso fazer isso? Maurílio diz Voltando à saída da casa dela dentro de um carro te esperando com o dinheiro. É só isso. Simples, não é? Marcão fala Tá maneiro, senhor Maurílio. Eu topo Maurílio completa Rapaz inteligente Pode ir indo que eu te encontro lá Após outras cenas, José Pedro e Maurílio aparecem dentro de um carro próximo à frente da casa de Cristina Enquanto Marcão entra na casa da sobrinha de Cora Maurílio avisa a Zé Pedro que o homem deles já está plantado lá dentro Zé Pedro fala Agora é só ele sair e deixar a porta aberta Que o resto é comigo Marcão verifica tudo na casa de Elivaldo E olha a Cristina tomando banho Ele fica abismado olhando por alguns segundos E depois se retira Zé Pedro então sai do carro e vai direto para a casa de Cristina Enquanto Marcão está saindo de lá O camelô se aproxima de Maurílio que ficou no carro e pergunta sobre Zé Pedro Não é irmão da Cris? Maurílio responde Irmão não Meu irmão Marcão pergunta O que Zé Pedro foi fazer lá? Maurílio diz Que foi uma visitinha Temendo pela vida de Cristina Marcão dirá Olha cara Eu só deixei aquela porta aberta Porque eu achei que tu fosse pegar algum documento Tipo aquele passaporte lá Maurílio diz que ele deixou a porta aberta Porque ele prometeu mais grana E o que eles vão fazer lá Não o interessa Marcão já fica alterado e diz Interessa sim Eu não vou deixar que ele faça nenhuma maldade com a Cris Não vou deixar Marcão vai saindo para o rumo da casa de Cristina E Maurílio pede para ele esperar Marcão Espera Marcão Tem uma coisa aqui para te dar antes Marcão volta e fala Primeiro eu vou lá Eu não quero ser culpado por nenhuma maldade com a minha amiga Marcão vai saindo novamente E Maurílio grita Olha que eu vou embora sem dar o que eu trouxe para você hein Como nesse caso o dinheiro fala mais alto Marcão então volta para o carro E fica aguardando Maurílio lhe entregar a grana Que ele havia lhe prometido O bandido diz Pena que não é o que você está pensando Na sequência Maurílio dá um tiro no rapaz Que cai em câmera lenta Ali no chão Agonizando Maurílio sai do local E vai para a porta de Cristina Esperar Zé Pedro Com a irmã Vicente Juju e Orville avistam Marcão do camelódromo ferido ali no chão E tentam socorrê-lo Enquanto isso Zé Pedro entra no carro com Cristina Fazendo a mesma de refém Em seguida o veículo acelera Vicente até tenta impedir que eles a levem Mas é inútil Cristina é raptada A ambulância chega para salvar Marcão Mas ele acaba não resistindo aos ferimentos E morre no local Gente esse será o final de Marcão do camelódromo Que se envolveu com Maurílio Traindo assim a confiança de Cristina e Elivaldo Ele terá um final trágico Será mais uma vítima de Maurílio Que lhe dará um tiro a queimar roupa Levando o indivíduo a óbito no local Deixe o seu like para fortalecer o vídeo Inscreva-se no meu canal E ative as notificações Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela Te vejo num próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!